Os leilões de linhas de transmissão ocorrem todos os anos e servem para aumentar a oferta de energia e também para fortalecer o sistema elétrico. A remuneração das empresas que vencerem os leilões será paga pelos consumidores na conta de luz. Ao todo devem ser concedidos 2,6 mil quilômetros de linhas de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 12,2 megavolt amperes MVA, em 16 estados, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O vencedor de cada lote será o grupo que aceitar receber, durante o período da concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. A remuneração máxima anual prevista no edital é de aproximadamente 1 bilhão de reais, na soma de todos os lotes. As receitas das empresas durante a vigência do contrato podem alcançar 25,7 bilhões de reais e o investimento previsto na construção das linhas é de 6 bilhões de reais. A previsão da ANE é ele a que as obras devem durar de 36 a 63 meses, dependendo do lote, e que devem gerar 13,6 mil empregos diretos. O leilão será na sede da B3, antiga BMI Fulvespa, às 9 horas. Esse é o primeiro leilão de transmissão do ano. No último certame, realizado em dezembro de 2017, todos os 11 lotes ofertados foram arrematados, viabilizando investimentos estimados em 8,7 bilhões de reais. Confia os lotes que vão a leilão investimento previsto, 641 reais e 30 centavos milhões remuneração máxima, 114,664 reais milhões de 230 KV Biguassu, Ratones, C1 e C2, com 28,6 KM cada, trechos aéreos, subaquáticos e subterrâneos C230 a 138 KV Ratones, 2x 150 MV A investimento previsto, 198, 198 reais e 60 centavos milhões remuneração máxima, 31 reais milhões de 345 KV Macaé, Lagos C2, 16% e 345 KV 138 KV Lagos, 9 mais um res, x133 Mvazek e Qelit e 345 KV Comperje, Macaé, 2x 5 km, lote 3, Ceará e Rio Grande do Norte investimento previsto, 1,2 bilhão de reais remuneração máxima, 205 reais e 10 centavos milhões de 500 KV Pacatuba, Jaguarua na segunda, C1, 155,03 KMLT 500 KV Jaguarua na segunda, Açu terceiro, C1, 113,95 KMLT 230 KV Jaguarua na segunda, Mossoró quarto, CD, C1 e C2, 2x 54,54 KMLT 230 KV Jaguarua na segunda, Russa segundo, C1, com 32 KMLT 230 KV Caraúba segundo, Açu terceiro, CD, C1 e C2, com 2x 65,13 KMLT 500 230 KV Jaguarua na segunda, 6 mais um res, x250 Mvazek e Q230 KV Jaguarua na segunda, compensador, compensador estático menos 150 mais 300, Mvazek 500 barra 230 barra 69 KV Pacatuba, 500 230 KV, 6 mais um R, x200 Mvai 230 barra 69 KV, 2x 200 Mvazek 230 69 KV Caraúba segundo, 2x 100 Mvazek 2, 2x 100 Mvazek da LT 500 KV Fortaleza segunda, P100 segundo, C1 na Cipacatuba, 2x 0,5 Km investimento previsto, 366 R$ 80 milhões remuneração máxima, 60 R$ 500 milhões de 500 KV Campina Grande terceiro, João Pessoa, 2, com 127 KC 500 barra 230 barra 69 KV João Pessoa segunda, 500 230 KV, 3 mais um R, x150 Mvai 230 69 KV, 2x 150 Mvazek e QNT 230 KV Goianinha, Moussurea segundo, na Cisjão Pessoa segunda, 2x 0,5 KC que que ele tem 230 KV Goianinha, Santa Rita segunda, na Cisjão Pessoa segunda, 2x 0,5 KC que que ele tem 230 KV Santa Rita segunda, Moussurea segundo, na Cisjão Pessoa segunda, 2x 0,5 KV investimento previsto, 59 R$ 59,70 milhões remuneração máxima, 10 reais e 50 centavos milhões e 230 KV Alagoinha segundo, 2x 100 Vazek e QNT 230 KV Cicero Dantas, Catu C2 na Cela Alagoinha segundo, 2x 0,5 Km investimento previsto, 111 reais e 70 centavos milhões remuneração máxima, 17 reais e 40 centavos milhões e 230 69 KV Feira de Santana terceira, 2x 150 Mvazek e QNT 230 KV Governador Mangabeira, Kambassari segundo, C2 na C Feira de Santana terceira, com 2x 54 Km investimento previsto, 772 reais e 60 centavos milhões remuneração máxima, 133 reais e 20 centavos milhões e 500 KV Porto de Sergipe, Olindina C1, com 180 KMLT 500 KV Olindina, Sapiasur C1, com 207 KMLT 230 KV Morro do Chapéu segundo, Irecê C2 e C3, CD, com 67 Km investimento previsto, 76 reais e 80 centavos milhões remuneração máxima, 12 reais e 30 centavos milhões e 230 KV Santana, 2x 100 Vazek e QNT 230 KV Paulo Afonso terceiro, Angelim C1, com 2x 24 Km investimento previsto, 102 reais e 20 centavos milhões remuneração máxima, 16 reais e 60 centavos milhões e 230 69 KV Maracanau segundo, 3x 150 Mvazek e QNT 230 KV Porto de Fortaleza segunda, KU IP C1 na Simaracanau, com 2x 1 km investimento previsto, 237 reais e 90 centavos milhões remuneração máxima, 38 reais e 70 centavos milhões e 500 230 KV Lorena, 3 mais 1 R, x 400 Vazek e QNT 500 KV Tijuco Preto, Cachoeira Paulista C2, com 2x 2 QNC QNT 230 KV Aparecida, Santa Cabeça C1, com 2x 2 QNC QNT 230 KV Aparecida, Santa Cabeça C2, com 2x 2 km investimento previsto, 123 reais e 90 centavos milhões milhões remuneração máxima, 19 reais e 60 centavos milhões e 500 e 138 KV Colinas, novo pátio de 138 KV, com 6 mais 1 Rês, x 60 MVA investimento previsto, 321 reais e 50 centavos milhões milhões, remuneração máxima, 52 reais e 30 centavos milhões de 230 KV Edea, Cachoeira Dourada, 100, com 150 15 e 345 230 KV Pirineus, novo pátio, em 345 KV, 6 mais 1 Rês, x 100 Vaz e Barro Alto 230 KV, compensador estático 230 KV, um x 75 barra mais 150, Barceque que da ELT 345 KV Samambaia, Bandeirantes, C2 nasce Pirineus com 2x 2 km investimento previsto, 64 reais e 10 centavos milhões remuneração máxima, 11 reais milhões e 230 KV, Rio Claro, 2x sem Vaz e que da ELT 230 KV Couto Magalhães, Rio Verde nasce Rio Claro, com 2x 2 km lote 14, Rio Grande Do seu investimento previsto, 58 reais e 50 centavos milhões, remuneração máxima, 9 reais e 80 centavos milhões e 230 KV Cruz Alta 2, nova, 2x 83 Vaz e que da ELT 230 KV Passo Real, Iju I2 nasce Cruz Alta, 2x 1 km investimento previsto, 560 reais e 40 centavos milhões, remuneração máxima, 91 reais e 10 centavos milhões de 500 KV Tupuru e segundo, Marituba C1, com 374 km lote 16, Piauí e Maranhão investimento previsto, 60 reais milhões, remuneração máxima, 10 reais e 60 centavos milhões de 230 KV Ribeiro Gonçalves, Balsas, C2, 95 km investimento previsto, 96 reais e 10 centavos milhões, remuneração máxima, 19 reais e 20 centavos milhões de 230 KV Chapada 1ª, Chapada 2ª, Chapada 3ª, com 12 KMLT 230 KV Chapada 2ª, Chapada 3ª, com 18 KMC 230 138 KV Chapada 1ª, Novo Pátio 230 KV, 230 138 KV, 2x 200 MVA investimento previsto, 57 reais e 40 centavos milhões, remuneração máxima, 10 reais e 20 centavos milhões de 230 KV Imperatriz, Porto Franco, C2, 113 km investimento previsto, 479,7 milhões, remuneração máxima, 78 reais e 20 centavos milhões de 500 KV Serra Pelada, Integradora Sossego, CD, 2x 66,5 KMLT 230 KV Integradora Sossego, Xinguara 2ª, C2, 72,3 KMC 538 KV Serra Pelada, Pátio Novo de 138 KV, 6 mais 1 R, X50 Mvase 500 230 KV Integradora Sossego, Pátio Novo de 500 KV, 6 mais 1 R, X250 MVA. Pátio Novo de 500 KV, 6 mais 1 R, X250 MVA.